Amigos, preparem aí, porque a música que está na boca do povo É no gogó, de adeus, seta, pau Segura, papai, a pressão é essa Programa do Pão Max É mais ou menos assim, papai Ó o vídeo, de adeus, tu te vê Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua, que cada ano deu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama Como é que é? Fala aí Chama, papai Programa do Pão Max Simbora Simbora Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Que liga, de adeus Toma, vai pro papo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Simbora Alguém Simbora, Cláudio Design Tamo junto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua, que cada ano deu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Como é que é? Fala aí Quero ver Alguém Isso é toque, é pra me dar uma Chega pra cá Chama Isso é tomar Esse é piseiro Aí é pra Gente, nós vamos no pedaço Vapo Vapo, é Vapo, é? Vapo, chama na pressão Vão todos para o Vapo, Vapo 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 Agora, tchau É, meu irmão Isso é ouvido Quem sabe faz ouvido Aqui é o mínimo Porque tem o máximo também Vapo, Vapo, Vapo Mas nem minha Que eu vou ficar no seu Vapo Não é seu Vapo não, né? Chama, papai Epa, mas não valendo tudo É só sucesso Ao vivo É o vivo Aqui é o programa do seu Vapo Que é, Paulo É, Paulo É, Paulo Vamo a comer esse sabão Correto Chama na pressão Vamos saber que sabão não se come, meu irmão Céu vivo Eita, vamos aplaudir É só, é só, é só O adeus é só sucesso E aí, galerinha Gostaram do vídeo? Segue a gente aí Agradece Tamo João, Lançou